Vamos lá, galerinha amada do quinto ano. E na sequência, continuando matemática, vamos falar um pouquinho de volume. Vamos para a página 12. Você já deve ter visto o desenho de um cubo. Observem aí, em que algumas linhas são pontilhadas ou tracejadas, como este. Então, vocês estão observando essas figuras. As linhas tracejadas indicam as arestas do cubo, que ficariam ocultas se estivéssemos olhando para o objeto. Por isso, indicam que ele é o desenho de uma forma espacial, de um objeto que tem volume, como este cubo de plástico. Então, atentem aí. Este é um círculo, certo? Então, temos aí representações de formas geométricas. Olha só. E na sequência? Este é um recurso usado para dar impressão de volume, quando queremos desenhar uma esfera. Existem outros recursos que são usados para dar sensação de volume. Observem aí. Na bola verde, foi usado um efeito de luz e sombra. Já na outra, além de luz, bem na frente, as estrelinhas são maiores e vão ficando esticadas e menores acima, abaixo, à direita, à esquerda. Diga aí, em que você pensa quando ouve falar em volume? Você sabe a diferença entre uma figura plana e uma figura espacial? Vamos conversar um pouquinho? Podemos afirmar que volume é a quantidade de espaço ocupado por um objeto, por uma quantidade de líquido ou de gás. Combinado? E que tal fazermos uma experiência para entendermos mais um pouquinho sobre volume? Vamos para a página 13? E na página 13, olha só, vocês podem realizar essa experiência. Coloque um pouco de corante na água. Coloque as quantidades iguais de água com corante nos dois copos e marque a altura da água. Se não tiver corante, não tem problema. Vocês podem fazer com água normal. Com cuidado, depositem as pedras dentro de um dos copos. Se não tiver pedra, pode usar a borracha. Observe o que acontece com a água do copo. Então, vamos lá. O que aconteceu com a água do copo quando colocamos a pedra? Olha só. A água subiu dentro do copo, observem. Ficou acima da marca. E o copo ficou mais cheio do que o outro. Por que que aconteceu, meus amores? Olha só. A pedra deslocou uma parte da água. E o volume ocupado dentro do copo aumentou. Então, olha só. Temos mais um objeto. Então, isso aumentou o volume. Isso mesmo. Lápis na mão. E ainda na página 13. Podemos medir o espaço ocupado por um objeto usando cubinhos de madeira, por exemplo. Então, observem os exemplos. O volume da pilha ao lado é igual a cinco cubinhos. Vocês viram? São duas filas de dois cubinhos embaixo. Observem. E mais um cubinho em cima. Olha só. E vamos lá. E qual é o volume desta outra pilha? Para obter o volume da pilha, temos que contar os cubinhos que estão visíveis e os que estão ocultos. Vocês conseguem contar? Há duas filas de três cubinhos embaixo. Observaram? E duas filas de dois cubinhos em cima. Então, dá um tempinho aí. Pausa para que vocês possam contar os cubinhos. E vamos fazer juntos. De quantos cubinhos da segunda pilha você consegue ver pelo menos uma face? Marque X neles. Então, qual você consegue ver? Vamos contando aí. É possível ver pelo menos uma face de quantos cubinhos nessa pilha? Conseguiram contar? Vamos lá? Isso mesmo. Conseguimos ver oito faces de cubinhos. E na sequência, na página 14, a letra B. Lá em cima, ó. Quantos cubinhos estão completamente ocultos? Volta. Dá uma olhadinha. Isso mesmo, dois cubinhos estão ocultos. Não conseguimos ver. E vamos para a letra C, aí na página 14. A pilha com o volume igual a cinco cubinhos tem quatro cubinhos na primeira camada e apenas um cubinho na segunda. Se você completar a segunda camada, que formato e volume terá essa pilha? Complete a frase abaixo com o formato e o volume total de pilha. Então, vamos lá. Essa pilha terá o formato de quando completarmos. Formato de um cubo com volume igual a oito cubinhos. Muito bem. Vocês vão completando aí. E na letra D? Vai pausando o vídeo e vamos fazendo juntos. Cada cubinho tem um centímetro de aresta. Quanto mede a aresta do cubo formado pelos oito cubinhos? Olha só. Vai medir dois centímetros. Muito bem. E vamos para o número dois. Eu tenho um cubo formado por oito cubinhos. Lembra do joguinho de Lego? E mais esses cubinhos soltos. Olha aí. Então, imagina que é um joguinho de Lego, um material dourado. Olha só. Será que acrescentando esses cubinhos, é possível formar um cubo com três cubinhos de aresta? Explique sua resposta. Olha só. Olha a dica. São três filas de cubinhos na primeira camada. Você pode estar desenhando aí ao lado. Ah, não vamos conseguir. Por quê? Ainda faltam sete cubinhos para formar um cubo. Com três cubinhos de aresta. Então, são necessários vinte e sete cubinhos. Então, vocês podem só colocar. São necessários vinte e sete cubinhos. Então, é só ir contando novamente. Combinado? Então, são necessários vinte e sete cubinhos. E vamos continuar. E na sequência, na página 14, para cada linha apresentada, indique a quantidade de cubinhos em cada uma das camadas e calcule o volume total. Então, vamos lá. Imagina a camada de bolo. Então, imagina uma camada de morango, uma camada de chocolate, uma camada de leite em pó. Então, isso aí são as camadas. Em pé, nós temos as filas. Então, vamos lá. Horizontal, as camadas. E vertical, as filas. Então, vamos lá. Letra A. Terceira camada. Uma fila com quantos cubinhos? Vamos fazendo juntos e vai pausando quando você achar necessário. Com quatro cubinhos. Muito bem. Segunda camada. Nós temos aí duas filas com quatro cubinhos cada. Vai contando. E na primeira camada? Olha aí. Quantas filas? Isso, duas filas com quantos cubinhos em cada. Conta aí. Exatamente. Quatro cubinhos cada. E qual foi o volume? Vamos ver aí qual foi o volume. Vamos contar. Vai contando que eu vou dar um tempinho. Conseguiram? Hein? Vamos lá. Vinte cubinhos. Muito bem. E na sequência, vamos para o próximo exemplo. Letra B. Terceira camada. Quantas filas? Três filas. Com quantos cubinhos? Três cubinhos cada. Muito bem. E vamos para a próxima. Olha só. E na sequência, a segunda camada com? Vai contando aí. Três filas. Com quantos cubinhos em cada? Vai pausando. Vamos lá. Vamos fazer juntos. Com três cubinhos cada. Muito bem. E a primeira camada? Quantas filas? Vai contando. Três filas. Com quantos cubinhos cada? Muito bem. Chegamos ao final. Volume. Qual foi o total? Vai contando aí. Vou esperar. Qual foi o total? Isso mesmo. Vinte e sete cubinhos. Parabéns, galera. É isso aí. Continuando, meus amores, na página 15. Olha só. Observem. Vamos lá. Na segunda camada. O que nós temos na segunda camada? Vamos observar a fila e vamos contar. Então, olha só. Temos aí uma fila na segunda camada, hein? Uma fila com dois cubinhos e outra com quatro cubinhos. Certo? E na primeira camada? Três filas com quatro cubinhos cada. Um total de... Qual foi o volume? Vai contando aí. Isso mesmo. Dezoito cubinhos. E vamos para a próxima atividade. Observe a construção do paralelepípedo e as sentenças matemáticas associadas a cada etapa de montagem. Então, olha só. Vamos observar aí que tivemos quatro etapas. Como se vocês estivessem construindo, né? Com o Lego. Então, vamos para a primeira etapa. Observem aí. Uma vezes dois, vezes três, que é igual a seis. Segunda etapa. Dois, vezes dois, vezes três, que é igual a doze. E na terceira etapa? Vocês vão lendo aí e a tia vai lendo aqui. Três, vezes dois, vezes três, que é igual a dezoito. E na quarta etapa? Quem vai ler? Quatro, vezes dois, vezes três, que é igual a vinte e quatro. Muito bem. E vamos para a letra A. O que os números em vermelho indicam, hein? Então, vai lá. Vamos observar. De acordo com os exercícios anteriores. Olha só. O que indica, pessoal? Lembra que eu dei o exemplo do bolo? Então, vamos lá. Indica o número de camadas já montadas. Super tranquilo, não é? E vamos para a letra B. A multiplicação, duas vezes três, aparece em todas as etapas. Vocês observaram? O que ela representa? Vamos lá. Vai observando. Vocês observam aí que eu observo aqui. Pronto? Vamos responder juntos? Isso mesmo. Representa a quantidade de cubinhos por camada. Ou seja, são duas filas de três cubinhos. Dá uma observadinha. E na letra C? E o número em laranja? Vou dar um tempinho para que vocês possam observar. Vamos lá? Quem conseguiu? Representa o volume. Muito bem. Parabéns. E aí? Curtiram a nossa aula de hoje? Espero que sim, hein? Vai pausando o vídeo quando houver necessidade. Combinado, galerinha? É isso aí, galerinha. Vamos parar por aqui. Combinado, meus amores? E na próxima aula, vamos continuar a sequência da página 15. Então, não precisa fazer agora. Combinado, meus amores? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.